Olá pessoal, eu sou Paulo Silasci e sejam todos bem-vindos ao canal. Neste tutorial eu vou ensinar como fazer o efeito página virada ou dobrada no Photoshop Criativo 2018. Com a imagem aberta, eu vou duplicar a camada, vou utilizar as técnicas de atalho, vou pressionar Ctrl J, vou na camada e com a camada duplicada selecionada, eu vou desativar a visibilidade, basta pressionar o botão esquerdo do mouse sobre o olhinho, vou selecionar a camada plano de fundo, vou na barra de menu, imagem, ajustes, remover, saturação ou técnicas de atalho, chip control, a imagem ela ficou em preto e branco, vou na camada, vou selecionar a camada duplicada, vou ativar a visibilidade, vou na barra de menu, editar, transformação, deformar. Eu tenho esses quadradinhos, o nó, é onde eu vou virar ou dobrar. Então basta posicionar o ponteiro do mouse, pressionar o botão esquerdo do mouse, segurar, arrastar. Então desta forma vai virar ou dobrar. Eu posso ajustar a minha imagem a qualquer momento. E para finalizar, basta pressionar a tecla Enter. Qualquer dúvida, deixe nos comentários e assim que possível, estarei respondendo. Peço a todos que assistiu este vídeo até o final, para avaliar o vídeo. Deixe seu like para ajudar o nosso canal. Compartilhe este vídeo em suas redes sociais. Vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.